Vamos fazer agora a franga passarinho. Vou mostrar pra vocês como que corta ele e depois vamos temperar. Precisa do cutelo e uma faca. Abrir ele é simples. Vamos pegar sempre nas juntas. Sempre nas juntas. Ó. Primeira passarinho. Os pedaços são pequenos. Tirar a unha. Tras termas quando Aggrar e pegar um call. E assim que a cor queda sempre chato. Tras um dois e o outro. Tras termas as ruas. Tras pequenos ferrocker. Vamos lá. 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 Vamos lá.